Oi, nós somos estudantes de Arquitetura e Urbanismo da URGS e estamos passando aqui para falar um pouco sobre o nosso curso através da nossa perspectiva como alunos. Sobre a graduação em Arquitetura e Urbanismo, nós achamos importante dizer que é uma graduação bastante complexa e obviamente aqui não falo do sentido negativo dessa palavra. O fato é que muitos de nós, quando entramos na faculdade, quando prestamos o vestibular, que é o caso de muitos que nos assistem, não temos noção da amplitude de atuação de um arquiteto urbanista. E é justamente essa variação de atuação na carreira que faz com que a nossa graduação seja bastante densa. Na Faculdade de Arquitetura a gente estuda e trabalha desde escalas micro, muito pequenas, como o detalhamento de imobiliário, até escalas gigantes, macro, de planejamento urbano, por exemplo, passando por inúmeros outros assuntos que também são abordados na graduação. Estudar Arquitetura e Urbanismo na URGS é muito mais do que aprender a técnica por trás de uma construção. É também saber que a nossa profissão tem impactos sociais, econômicos e ambientais. E como futuros arquitetos e arquitetas, a gente tem um papel social importantíssimo no desenvolvimento dos nossos bairros e cidades. Na Faculdade de Arquitetura da URGS o ensino vai muito além da sala de aula. Lá a gente tem contato com inúmeros projetos de pesquisa e extensão da universidade, que além de ampliarem os nossos horizontes em relação às possibilidades da nossa profissão, ainda contribuem muito com a sociedade. Na FAURGS também tem o DAFA, Diretório Acadêmico da Faculdade de Arquitetura, que é quem representa os estudantes em debates, conselhos e mobilizações políticas. No DAFA realizamos na prática o nosso papel democrático, e defendemos os direitos dos estudantes, junto ao movimento estudantil, em prol de uma sociedade melhor. O curso de Arquitetura e Urbanismo da URGS é a escolha certa para você, que assim como eu, não se contenta apenas com conhecimento técnico, mas também quer aprender a entender sobre os impactos da arquitetura e urbanismo na sociedade e, através da sua profissão, ajudar a melhorar a vida das pessoas. Observa. A E aí